E o número 1, o número 2, o número 3, os números que a gente conhece, eles são símbolos também, tá? E aí, ó, cada um dos símbolos usados nesse sistema recebe o nome, como a gente já falou e que a gente já conhece, de algarismo, tá? E aí tem o nosso amiguinho aí, você já parou para pensar em como o nosso sistema de numeração é prático? Vamos aprender um pouco mais sobre ele? Tá? A gente vai aprender um pouco mais, porque nas outras séries, nós já estudamos, né, todo o início do livro fala sobre a numeração, sobre os algarismos. E aí, ó, porém, nem sempre os algarismos foram escritos da maneira que conhecemos atualmente. Por que ele está falando isso no livro? Porque mais na frente do livro, já, já, acredito que hoje ainda, nós vamos relembrar o que a gente já conhece, que são os números romanos, e vamos estudar os numerais egípcios também, tá? Porque é a nossa origem, né? Nem sempre foi essa numeração que a gente conhece, símbolo, o número um, o número dois. Teve uma história, teve, como se diz, uma... Cada fase da história, né, da Terra, de toda a nossa história, né, tem a parte da simbologia, tem os números diferentes, é isso que a gente vai ver. Por exemplo, olha aí no livro, quem está com o livro, é um quadro que, mostrando as mudanças que a nossa escrita dos números sofreram, né? Olha os algarismos aí aos longos dos séculos. Pena que eu não posso mostrar na tela. Tia, você já chamou o tio Gilberto pra ver isso, tentar com certeza? O Gilberto não tá aqui hoje. Tia, tia, o 5 era o 4. E o tio Beto? Opa! O 5 era o 4. E o tio Beto, tia, já tentou? Já, coitada, ela tá me ajudando. Mas já consegui, vou entrar aqui no livro. Aê! Mais uma vez. Ai, ai, ai. Calma que eu estou abrindo ainda. Tia, minha mãe foi aí mais cedo comprar o meu livro. Oi, meu amor. Uhum. Agora eu tô com o livro, finalmente. Vou apresentar o livro, hein, para minhas amigas que estão sem livros. Tia, eu. Quem será? A letra. Tia, eu tô me vendo no seu quadro. Não mais. Agora é o livro. Agora tá me vendo o livro. Já chegou pra vocês o livro? Finalmente, né, gente? Oi, tia. Agora chegou. Oi, tia. Oi, tia. Gente, olha só. Deixa a tia Tati falar. A tia já começou a aula atrasada devido ao problema da internet. Então, colaborem vocês aí, porque o pessoal aqui ainda tá colaborando, tá? Não, presencial. Tá? Vamos lá. Bom, página 94. Lairinha, agora acompanha com a gente, né, Laira? Aqui, olha. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Eram conhecidos desde o século XII até hoje, né? O atual, o nosso século atual. Olha só. Que interessante. Que mudança, né? É claro que tem alguns casos que dá pra identificar, que é o número 6, que é o número 3. Mas olha o número 4, por exemplo. Olha o número 2. Número 4 era um R, né? Parecido com um R. Hã? Oi, tia. O número 5 era o número 4, tia. Número 5 era o 4. Número 5 era o 4. Ele fez coloctesia. Isso. E aí, gente, ó. No sistema... No sistema de numeração decimal, os elementos são agrupados... Quando a gente fala decimal, a gente lembra de decimal 10. Eles são agrupados de 10 em 10. Veja como podemos representar por meio de um abaco. O agrupamento de 10 em 10 unidades. Olha aí, ó. Tá vendo esse materialzinho, né? A gente já conhece ele. Ele tem todas as ordens aí, ó. Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. E o número registrado nesse terceiro joguinho aí é o 10. Nesse sistema, 10 unidades corresponde a uma dezena. Todo mundo sabe, né? Que 10 unidades equivale a uma dezena. 10 dezenas corresponde a uma centena. 10 centenas corresponde a uma unidade de milhar. E assim por diante. Mas só que a gente, no momento da nossa série, vamos estudar até aí. E veja como a gente pode representar esses agrupamentos. A gente já conhece que... Se a gente falar em unidades menos de 10, a gente usa os cubinhos, né? Se a gente já fala em 10 unidades que viram uma dezena, a gente já... A gente já trabalha com uma barrinha. Porque essa barrinha representa a dezena. E se a gente ver uma barrinha dessa, a gente já sabe que ali tem uma dezena. Ou seja, 10 unidades. Quando a gente já fala aí, ó, numa placa, né? A gente sabe que numa placa tem 100 unidades. Ou seja, se eu tenho 100 unidades, eu tenho 10 dezenas. Então, são... A placa é conjunto de 10 barrinhas que equivale a uma placa com 100 unidades. Quando eu falo de cubo, eu já falo em mil, tá? Ou seja, a unidade de milhar. Então, eu sei que nesse cubinho, eu tenho 10 placas de 10 centenas. Que equivale mil, uma unidade de milhar. Tá? Alguma dúvida? Então, na página 96, tem um dvzinho bem aí em cima, número 1. Vocês já podem fazer. Claro que, né? Conhecendo o Tia Tati como vocês conhecem, não vou dar muito tempo. Não tem borracha? Não tem borracha? Não tem borracha. E aí Tinha que beber pequeno e fácil É muito fácil Você pode até anotar aí agora Tinha que beber pequeno e fácil Ah, dever muito fácil Esse De acordo com a página 96 Laira, anota aí Página 96 De acordo com as imagens Da página anterior Que a gente acabou de conversar Complete as frases aí Um cubinho corresponde a quantas unidades? Uma Aí você anota lá, galera Número 1, letra A Aí bota o 1, tá? Que é a resposta Letra B Uma barra corresponde a quantas unidades? Dez 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 Letra C Letra C Uma placa corresponde a quantas unidades? Dez Dez Um cubo corresponde a quantas unidades? Mil 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 unidades, muito bem Muito sem Anotaram, gente? Corrigiram tudo direitinho? Tia Esse dever Tia Esse dever Não precisa nem olhar Tá caidinha hoje de novo Vamos fazer o dever, né? Gente, molezinha Molezinha Esse dever hoje, hein? E aí é só Vamos falar sobre valor posicional O que seria o valor posicional? Tá? Olha aí Utilizando os algarismos Nós temos quatro algarismos ali Oi, meu amor 2, 5, 7, 9 Podemos compor vários números deles Nós podemos fazer 2.579 Como podemos inverter aí a posição Dos números Isso aí 5.299 97 Inverter tudo de novo aí Colocar em posições diferentes Fazemos aí o 7.952 E também fazemos 9.725 Analisando esses números aí, gente Notamos, por exemplo Que o algarismo Né? Ou seja, o número 2 Ele assume em cada numerozinho desse Uma posição diferente Né? Dependendo aí Da posição que ele está Na numeração Por exemplo O número 2 No 2.579 Ele tem a posição dele Como 2.000 Se eu levantar Vocês me enxergam, gente? Já tinha que fazer aqui Por que eu sei que o valor posicional dele Aqui No 2.579 É 2.000 Porque ele está bem aqui Não está? Sim Então Ele está ali E esses números aqui Que eu não vou trabalhar Porque eu quero saber O valor posicional do 2 Eu substituo por 0 Tá? Então eu tenho o número 2 E eu tenho 3 números Esses 3 números Eu vou botar 3 zeros Se eu colocar 3 zeros aqui Qual o número que fica? 1 2.000 Então esse é o valor posicional Do número 2 A mesma coisa Tem o número ali 5.297 Eu não tenho o número 2 nesse número? Então Sim Qual é o valor posicional do 2? Eu posso pegar esse 9 Esse 7 Substituir por 0 Exatamente Então quantos zeros eu vou botar aí Depois do 2? 2 2, 0 Então qual é o valor posicional do número 2? 200 Então é só substituir Nos números que vem atrás Do número que a gente quer saber O valor posicional Por 0 E a gente descobre qual é A posição dele Qual é o valor posicional Entenderam? Sim Não? Não, peraí Não, peraí Sim Não, peraí que meu amigão aqui Não entendeu E tá certo Ele tem que perguntar Eu só te ia pegar aqui Não posso levantar, né? Mas tudo bem Vou botar aqui Todo mundo tá vendo aqui, Luiz? Eu tenho aqui 2.579 Vocês estão vendo? Não, vocês já estão vendo pelo coisa Eu quero saber Meu valor posicional Como é que eu sei o valor posicional do número 2? Porque é o número que eu quero Né? O número 2 Até o piloto hoje tá De implicância comigo Gente, como é que eu quero saber o valor do número 2? Eu vou pegar o meu número 2 aqui Começou, gente Aqui tá batendo no piloto Hoje tá a festa Eu quero Eu vou pegar o meu 2 Porque eu quero saber o valor posicional do 2 Eu vou pegar o meu 2 e fazer assim, ó E quantos números eu tenho pra cá? 3 3 Eu vou substituir todos eles por 3 Por 0 Então eu já sei qual é o meu valor posicional 2.000 Entendeu? Aí você me pede pra ver o valor posicional do 7 Não tem 7 aqui? Sim Gente, se vocês estão me vendo em casa também, preste atenção Então qual é o meu valor posicional do 7? Eu vou pegar o meu 7 Botar aqui embaixo E quantos números eu tenho antes do 7? 1 Então se eu tenho 1, eu vou riscar ele e botar o 0 aqui no lugar dele Sim É, antes Depois, é Qual é o meu valor posicional do 7? Entendeu? 70 É assim que a gente descobre o valor posicional É Isso, boa pergunta Eu tenho 2.579 Quero saber o valor posicional do 9 Só tem ele Então é 9 Ele é uma unidade Entendeu? Alguma dúvida, meus amores online? Não Não Tem certeza que vocês entenderam o deverzinho? Posso passar uma prova agora pra vocês? Não Não Tudo bem, meu amor? Pode Não, claro que não O que é? Não Tá pronto Para de cantar aí, ô cacá. Vamos lá, galerinha, vamos lá. Então, vocês entenderam como é que a gente descobre um valor posicional no número? Sim. Show. E aí, olha só o que diz aqui. Um algarismo pode assumir valores diferentes de acordo com a posição que ocupa em um número. E foi o que a tia explicou. Dependendo da posição que o número está naquela numeração, a gente vai saber o valor dele, né? E dizemos que o sistema de numeração decimal é posicional. Então, é um sistema de numeração posicional? Vocês podem fazer página 97 e 98 agora aí, tá? Oi. Oi, tia. Estão me chamando? Nossa, o recreio é às 3h20 hoje, tá? Oi, tia. Ai, 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 ai. Pode. Primeiro a gente vai fazer o livro, tá, gente? Acabando essas duas páginas, a gente vai fazer o dever de casa e aí a gente continua com as páginas depois, tá? Lairinha, meu amor da minha vida, minha paixão. Você tem alguma coisa aí que tem seu nome completo? Você tem alguma coisa com você aí que tem seu nome completo? Senta direitinho. Ah, tá. Você tem alguma coisa com você aí na mochila? Alguma coisa que sua mãe tenha botado seu nome completo pra tia ver? Então vem cá, Laira. Eu me lembro que era com Y. Então... Eu te lembro que era com você aí a minha vida. Eu te lembro. Muito obrigado. Faz a chamada, tá bom? Alexandre? Presente. Ó, meu abraço, hein, Alexandre? Tô contando os dias, hein? E eu gostaria de saber por que vocês estão com a câmera desligada. Eu tô com a câmera ligada. Gostaria muito de saber. Tô com a câmera ligada, tia. Ó, vou chamar a tia Deizimar aqui pra ela vir tirar uma foto da salinha de vocês, que tem gente com a câmera desligada aí. Tem que ficar, não é, regrinha? Tem que ficar com a câmera ligada? É ou não é? É, senti. A gente atravou. Arthur? David? Emmanuel? Fernanda? Giovanni? Presente. É, Hugo? Presente. Presente. Luiz Otávio? Luiz Otávio? Luiz Otávio? Luiz Otávio? Maria Cel? Maria Cel? Maria Cel? Tá aí. Ok, Maria Cel. Maria Laura? Presente. Ok, Giovanni. Maísa? Miguel de Freitas, que anda me abandonando. Ela tá com o livrinho. Miguel? Você tá com o livrinho, Miguel? Miguel de Freitas? Não. Miguel Jorge? Presente. Miguel Pereira? Presente. Miguel Pereira? Miguel Vieira? Presente. Oliver? Presente. Ok, Pedro? Pedro? Presente. Presente. Rian? Presente. Lairinha, que tá aqui hoje. vocês sabiam que a Laira voltou? Falei pra vocês. Já ir online? Não. Não, ela voltou pra gente. Falou, Tia. Ela foi pra sua escola e não aguentou de saudade de vir pra cá. Não. Vocês sabiam? Deixa eu ver aqui. Vou fazer o... Arthur Pereira, né? Arthur Pereira, né? Em março, dia 29, né, Arthur? Danilo é de lá. Débora é de lá. Miguel Pereira também, né? Tia, você deu a letra romana Y. Tia, você tá com o microfone desligado. Isso aí... Isso aí não é... Desligou de novo, Tia. Parece que tá travando. Ah, tá. Já sei o que que é. Já sei o que que é. A net dela deve ficar ruim. Vamos lá, gente. Eu falei só o Miguel e o Arthur Pereira. Rian, tá chegando seu aniversário, Rian. Rian. Mas é em março? Janeiro, mesmo dia. Ai, que legal. Então, a gente... Duas festas pra ir. Gente! Tia! Tia, tu já começou a correção? Não. Então, a gente tem Miguel e Arthur Pereira em março. Vou botar ali. Meu amigo Rian. Gente, vou botar eu também, né? Eu também sou de março, né? Vou botar. Tia, eu sou de março, tia. 18 de março. O seu também. Ah, você entrou depois, Miguel Jorge. Vou botar aqui. Lembra? Minha listinha já é do início do ano. Desse ano, você entrou depois. 18 de março, né, Miguel? 18. 18ão. Tô chegando, hein, Miguel? É. Mais alguém de março? Não, tirando a gente. Aluninhas. Mais alguém aí que eu esqueci? Oi? Você passou da 1. Que 1? Número 1 do 97. Mas você não tá com o livro, Maria Laura? Tocinha. Então, por que você quer que a tia volte o número 1? Tô fazendo. Vamos corrigir? Sim! Mariela, você tá com o livro? Aqui, o livro aqui. Fez o dever? Tô fazendo. E como é que você quer que eu faça a correção? Hein, garota? Garotinha, garotinha. Alguém já acabou? Acabou, Miguel? Alguém online aí acabou o dvzinho? Hugo, você já acabou? Mostra pra ti as duas páginas, Hugo. É duas. São duas páginas. 97 e 98. Eu acabei passando o Belo Então vamos fazer as duas Sim, meu adversário Cai no dia da produção textual Ih, eu tenho que fazer uma produção textual Caprichada Aniversário de Rian, sexta-feira Ele me pediu Só pra ele, pelo amor de Deus Não, só pra ele não Cadê a amizade? E vocês tem Pra comemorar o aniversário de Rian? Mais cinquenta linhas, tá bom, Rian? Mais cinquenta Produção textual de cinquenta linhas O aniversariante tá pedindo Mas o mínimo é cinco, né, tia? Mínimo vinte e cinco, máximo cinquenta Ô, tia, não vou ir nessa aula não Vou até parar a brincadeira Se não vai faltar o som Acho que eu tenho alguma coisa pra fazer na minha vida É, tia, eu tenho um médico nesse dia Eu vou ter que faltar, é urgente Tá vendo, Rian, como são seus amigos? Esses aí, ó Fica, seus amigos, ó Eu sou sua amiga, Rian A gente, ó, você vai ter que fazer junto com ele, tá? Faço Ele é meu amigo O mínimo da tia é sem vinte Beleza? A gente também é amigo, Rian Só que eu não gosto de fazer isso daí, não Vamos corrigir juntos O dever de matemática? Tem gente que não faz o dever e espera a resposta Né, gente? Com essa aí, uma poção aqui na sala Sim Não, você é diferente Você tá sem livro, primeiro dia de aula Oi, você não sabia Diferente Mas tem umas amiguinhas aí E Fernanda Fez a gente Você fica quieta Vamos lá, gente Fazendo o nosso livrinho aí, ó Olha Na página noventa e sete Página noventa e sete, tá? Dona Laira Número um Complete aí Essas decomposições aí Que tem aí, tá bom? Na letra A Três centenas É igual a quantas dezenas? Trinta 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 E trinta dezenas é igual a quantas unidades? Trinta 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 É igual a três unidades? Trezentas Trinta Trinta Pode ser três unidades só Letra B Duas minhas unidades são quantas centenas? Vinte centenas Cinco mil e quatro centenas Trinta Trinta Que é igual a quantas dezenas? Duzentas 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 Isso daí também é uma quantidade de menos, né? Muito fácil, né, gente? Cinco Letra C Cinco unidades de milhar é quatro centenas É igual a quantas unidades? Cinco mil e quatrocentas unidades Show! Meu Deus, que orgulho dessas unidades Esses são meus alunos Cinco mil e quatrocentas unidades Quantas placas? Quatro placas E quantas barras? Cinco barras Você é barra de chocolate? Cinco Ah Passam os números direitinho Apaguem, passam direitinho para eu entender Sim Letra E Trezentas barras corresponde a quantas placas? Trinta placas Trinta 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 placas E cinquenta placas corresponde a quantos cubos? Cinco cubos Cinco Cinco Muito bem Já falei que eu tenho orgulho de vocês? Muitas vezes Muitas vezes, tá, né? Eu tenho orgulho da minha turminha maravilhosa Dos meus amores online e presencial Vamos lá, galerinha, número dois Escreva o valor posicional de cada algarismo em destaque Lembraram da historinha do valor posicional, não lembraram? Sim Na letra A Qual é o valor posicional de nove? Noventa 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 Qual é o valor posicional do sete? Sete mil Show Qual é o valor posicional de cinco? Cinco mil E o valor posicional de quatro? Quarenta mil Quarenta 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 mil Quarenta mil, muito bem E aí, chegamos no nosso número três Escreva um número com seis algarismos diferentes Em que o valor posicional do algarismo seja seis Tá, mas olha só Não, peraí Que seja O algarismo seis Seja seiscentos Qual é o número aí que vocês têm? Tia, eu botei Três mil Três mil o quê? Três mil seiscentos e cinco O valor posicional dele é seiscentos Muito bem Tia, mas tem que ser seis algarismo Não, sim O seis seja o valor posicional seiscentos E que o número seis agora Eu botei seis também Seja o valor posicional seis mil Três mil e cinco Trezentos e? Trezentos e? Vinte e seis mil Ah, vinte e seis mil Meu Deus do céu Arrasando meus meninos E o valor posicional de seis? Seiscentos mil Seiscentos e trinta mil Quatrocentos e um Perfeito Certíssimo, tá? O que a tia botou aqui na Na resposta Foi o que um coleguinha falou Primeiro que falou logo Mas São sugestões Que outro Vocês podem até botar outro Entendeu? E aí, gente No número quatro As letras X e Y Representam Algarismos Diferentes Tá? Nós temos aí Oitocentos e sessenta E alguma coisa No lugar do X Quatrocentos E o Y Está representando Algum número aí Substitua o X e o Y Para que ele seja Que esse número Seja o menor possível Como é que a gente vai fazer aí? Oitocentos e sessenta e um Mil E o Y Bota no O dois Ou zero Esqueceram do zero Então a gente pode botar Oitocentos e sessenta e um Aqui E Quatrocentos e nove Pode ser? Sim Que a gente está usando Os dois Menores números Número zero E um E o maior possível Com todos os algarismos Diferentes Antes eu botei Ao contrário No seu Em vez de eu botar O zero Em vez de botar O zero Eu botei um Sem problema Sem problemas Qual é o número Maior possível? Oitocentos e sessenta e sete Oitocentos e sessenta e sete Quatrocentos e cinquenta e nove Perfeito Oitocentos e sessenta e sete Viu? Eles também botaram esse Legal E eles não podem ficar juntos, né? Um número maior do que Oitocentos e sessenta e cinco Mil quatrocentos e trinta e nove Oitocentos e sessenta e sete mil Quatrocentos e trinta e nove Oitocentos e trinta e nove Oitocentos e trinta e quatro Eu vou tirar o quatrocentos e trinta e nove Porque É... Já foi, né? Não, tia Mas não pode mudar o nove, não Só pode mudar o y É, então Já mudei agora Vou botar o cinco Que fica melhor E aí Um número Ah, já foi Todo mundo acompanhou? Sim 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 ou não? Sim Sim Vamos corrigir oitocentos e nove Oito agora Estou tirando a máscara só pra beber água, hein, gente? E aqui na escola a gente tem que andar de máscara Trocar a máscara depois do recreio Tem todo um processo pra vocês voltarem às aulas, tá? Esse ela vai corrigir comigo, bonitão Tá? Lindão, daqui, tia Noventa e oito Complete de acordo com a quantidade representada em cada quadro aí Nós temos o quadro A, o B e o C nessa página, né? E aí, vamos lá Quantas centenas, observando Quatro 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 centenas Quantas dezenas? Três dezenas Três dezenas E quantas unidades? Cinco Cinco Três dezenas Três dezenas Três dezenas Três dezenas Três dezenas Perfeito Quatro vezes cem equivale a quatro centenas, né? Três vezes dez, três dezenas E cinco vezes um, cinco unidades E aí, então, fica assim Quatrocentos mais Trinta mais cinco Mais cinco É igual a quatrocentos e trinta e cinco É igual a quatrocentos e trinta e cinco Ah, gente, vou confessar uma coisa pra vocês Muito fácil esse dever Sim Facílimo Facinho, ó Facinho, facinho É mesmo? É mesmo São inteligentes, espertos, bonitões, bonitonas Estão preparados para o quinto ano É, aí Letra B agora Nós temos aí, ó Quantas centenas? Oito 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 Dois E quantas dezenas? Duas Dezenas Dezenas Aí, como é que fica aqui? Oito Oito Vezes Cem Oito Vezes Cem Dois Vezes Dez Mais Dois Vezes Dez Que vai ficar Oitocentos mais Vinte Mais Vinte Igual Oitocentos e vinte Igual Oitocentos e vinte Muito bem Letra C Quatro Vamos nessa? Sim Quatro Centenas Duas unidades de milhar Que mais? Depois quantas centenas? Quatro Centenas Quatro Centenas Quatro Quantas dezenas? Cinco Dezenas Cinco Dezenas 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 Muito bem Como é que fica aqui embaixo? Dez Vezes Dois Dois Vezes mil Mais Quatro Centos Mais Cinco Mais Tereza Quatro Vezes Cem Mais Cinco Vezes E aí como é que fica mais aqui embaixo? Dois mil Dois mil Mais quatrocentos Mais Cinco É igual a Dois mil Quatrocentos Cinco Três Dois mil Mais Quatrocentos Mais Cinquenta Cinquenta Mais Três Que é igual a Dois mil Quatrocentos Cinquenta E três Entendi tudo Você está falando Dois mil Quatrocentos De cinquenta E três Senhorito Muito bem Bom gente Nós vamos dar uma paradinha Nessa página E vamos fazer o dever De casa Tá Deixa eu só Tia Fazer rapidinho Aqui a agenda Tá Enquanto vocês estão aí Pegando o caderno A tia vai preparar rapidinho Aqui a agenda Amanhã é quarta-feira Né gente Tem inglês História É mas não tem material Né Agenda Amanhã de Hoje é três Né Tarefa de Tarefa de Vai ser Caderno de Matemática Vamos fazer Todo mundo Agenda Junto com a Tia Hoje vai ser Diferente Eu vou tirar O livro E nós vamos Digitar Juntinho Até pro pessoal Daqui ver Todo mundo Fazendo agenda Juntos Lara Você já tem agenda Meu amor Copia no caderninho Tá Que você vai fazer o dever Já chegou pra vocês aí Sim E aí Número dois Prazer Para a próxima aula Livro Módulo um Né O que a gente está usando De história Amanhã nós temos aula de história Nós temos O livro Novo De inglês Tá Livro E caderno Né É Traz o caderno Porque a gente não sabe Se é professora E caderno novo De inglês Tá Vamos botar tudo explicadinho Ok Gente Além de história Amanhã A gente também tem Inglês Com a tia Gabi Tá Laira E temos educação física Só que De algum material Não Né Então Só pra lembrar Vocês Que a gente tem Educação física E o material E o material Aí de inglês Ó Ok Peraí Tia Tô Com o pé Na agenda Sim Sem problemas Só que Olha Também tem Caderno de história Né Módulo 1 E caderno novo De história Tá bom Vocês vão trazer o livro E vão trazer o caderno de história Tá Todo mundo Trouxe caderno de português Sim Não né Nós vamos combinar uma coisinha A partir de agora Eu tinha falado uma coisa Mas aí a correção vai ficar muito em cima Toda vez que eu tinha Amanhã não tem aula de matemática Mas o dever de casa é matemática Aí vocês vão trazer o caderno de matemática Para a gente corrigir amanhã E aí vamos fazendo assim Com o português também No dia seguinte Tá Porque aí quando a gente for usar o caderno Na segunda Ele já está Corrigido Tá História Mas aí vocês podem trazer Isso tudo aqui E vou botar Cadernos de português e matemática Tá bom Para a gente corrigir Ok Tá legal Se a mamãe perguntar Para que é isso tudo Que a tia vai corrigir A gente já corrigiu o dever de casa Tá bom E de repente fica até aqui O caderno de português e matemática E mais um bilhetinho Para vocês Pronto Claro Que declaração de amor linda Né Larinha Eu escrevi Eu amo você Depois tá Na hora do dever de casa Tia Acabou a agenda Ok Pessoal online Tem mais alguém fazendo agenda? Não tá acabando Tá continuando para o ciente Mas ela não enxerga Tia, eu já acabei a agenda Tô quase acabando Tô quase acabando Não, a tia não vai ver agenda agora não Tchau 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 Então não faz no caderno novo. Se você não tem, você vai fazendo o que você está usando. Posso fazer no antigo? Pode, meu amorzinho. Tá bom. Cabeçalho. Não fico mais de cinco minutos com cabeçalho na tela, hein? Não fico mais. Não fico mais. Não fico mais. Não fico mais. Espera aí. Não fico mais. 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 Tia, deixa eu falar para vocês e para o pessoal presencial. Não me peça para descer mais um pouquinho. Porque a tia sempre vai dar um tempinho aqui de acordo com o meu tempo para o pessoal que está copiando ainda, tá? Então, quem acabar, espera um pouquinho que a tia vai descer. Cabeçalho é uma coisa que eu vou, ó, rapidinho. Já vou tirar já. Tá? Mas fique tranquilo que a tia já vai descer, tá bom? Tá bom? Tia. 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 Esse dever de casa aí está muito fácil. E aí E aí E aí E aí Oi Maria Laura É em casa, matemática? Não está escrito, o que está escrito aí? Aula ou em casa? Em casa? Em casa, ali ó Ah, tá Já estou até no número 3 Eu consegui escrever algumas palavras aqui quando você tinha abaixado Mas não vai muita coisa, olha Eu só vou escrever Deixa eu fazer um negócio aqui Ah, não tem para adicionar Arthur, você trouxe algum outro caderninho de alguma matéria? Você trouxe algum outro caderninho de alguma matéria? Não Não Se já só perguntou, só vou perguntar, tá bom? Se não, deixava aí Meu lindo Né, meu lindo? Não, está tudo prontinho Oi Tchau 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 Estarei saindo do número 1 em 5 minutos Tá bom Eu estou no 1 Eu tenho responsabilidade Pois foram criados Para salvar a vida É a vontade Obrigado. 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 Hã? O Rodízio? Não vai ter aqui, não. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Isso, meu amor Tia Valor Relativo é aquele negócio lá do posicional, né? Exatamente Na verdade, só muda o nome, né? É a mesma coisa Agora eu lembrei, é relativo e absoluto, né? Exatamente Fernandinha, livro... Ali tá errado No 3, a letra D é embaixo da letra C Pra mim tá um C Pode deixar aqui, pode ir lá, Maísa Aonde tá errado? Pra mim, tá aparecendo aqui embaixo do D, é... é um C Ah, sim, tá certo Quem é o algarismo, né? Quem é o algarismo da equipe do D, é um C E aí vai pra letra C É só da Zoom, Jô, é um N Isso, você tá no celular, meu amor? Então você vai no meio da sua telinha Tem três simbolozinhos Aí você pode fixar a tela Aí vai ficar maior pra você ver Boa tarde Boa tarde pra vocês Boa tarde 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 Oi Miguel Jorge Tudo bom com vocês? Vocês estão em casa, né? Assistindo em casa Isso aí Estamos de folga Folga não, vocês estão estudando Estamos de folga, olha Vocês estão estudando Não de folga nada Então eu vou passar mais dever, Miguel Tá de folga? Ô tia, não faz isso com a gente não, tia Pode deixar, pode deixar Posso descer o dvzinho? Não Onde você tá, Maria Laura? Tô no três Tá, eu acho que o três Ah, tem mais um pouquinho Mas aí a gente... Tá bom aqui, Maria Laura? Sim Tia Você me avisa quando você sair dessa telinha? Sim, mas eu posso falar uma coisa? Pode Você... Fala, Maria Número dois Eu não terminei ainda Sim O que a gente vai fazer? Daqui a pouquinho a tia Volta pro número dois Pra você terminar Então você faz aquele esqueminha A gente faz um espaço aí Tá bom? Ô tia, depois da L4, né? Antes Antes do recreio? Sim Tchau Tchau Oi, Maria Laura Então tá bom Então tá, então? Tá Ih, gente, sabe que eu vou passar mais DV aí, hein? Não Ô, Tia, se você deixar eu até texto Deixar triste? Por quê, gente? Tia, eu terminei aqui Olha, eu vou passar mais Olha, vem, não reclamando que a gente já foi até o número 12 É, deixa ele Aí reclama, sabe o que acontece, né? Tia, é que você tá botando um chumbo gigante nas nossas costas Vai, é, deu 40 Por quê, meus amores? Por quê? É muito devido? Tia, no sexto ano Vai ter de número questão 1 Até questão 40? Não, é exagero também, né, Miguel? Aí também não, né? Não Que acontece isso Isso seria só na faculdade, eu acho Não, na faculdade Na verdade Seria mais assim Vocês fazerem um concurso Um EN Aí tem Essas quantidades de questões Mas tudo divididos assim Vamos supor, né? 40 questões Mais 10 matemática 10 português Entendeu? Mas em concurso Não é nem essas coisas Ah, então Já me acalmei aqui Entendeu? Já tá mais calmo? Ai, Miguel Você é um barato Olha, você tá reclamando disso daqui É porque se eu não imagino Como é que vai ser a prova do ENEM São mais de 2 dias Pra você fazer uma prova Com mais de 150 páginas Bom Maria Laura Oi Ainda bem Tudo bem? Eu não vou fazer o ENEM, né? Sim O que você falou, Olivia? Ainda bem que eu não vou fazer o ENEM É, mas não Não, não, não Vou explicar porque que não pode Tem que ir pro ENEM, Olivia Pra fazer faculdade tem que ir pro ENEM Na verdade Mas não é 150 páginas não Ô, Pedro Na verdade Não é 150 páginas não Fala Na verdade Se você quiser fazer o ENEM É pra você ganhar a faculdade É... Como é que é o nome? Desperto 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 mais um pouquinho Pública federal Não sei Deixa eu ver se agora Vai ficar legal Aquele arquivo dividido Pera aí Ah, agora ficou Deixa eu ver se é só isso Tem sete Calma, Maria Laura Não fique nervosa Tô tentando adiantar pra todo mundo Tem mais um pouquinho do número quatro Tá, gente? Sim Tá muito... Então chega mais pra frente Tchau 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 Obrigado. Tudo bem aí, galerinha? Sim! Maria Laura, em que número você está no número 3? Qual é o número que você está no número 3? Agora eu estou na E. Na letra E? Maísa está onde? Número 3, letra E. Ai, 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 ai. Maísa, onde você está? Eu estou no número 4. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma coisita. Eu acho que agora vai. Pronto. Gostaram? Sim! Ué, onde você estava? Que letra? D? Então, peraí. C? Ih, não sei se... Peraí, gente. Problemas técnicos. Calma aí. Muita calma nessa hora. Não fiquem nervosos. Tudo se resolve com o seu pincel de laranja. Vai. Pronto. Melhor. Está melhorando, meu amorzinho? Tá, calma. Sim, Arthur. Sim, Arthur. Sim, Arthur. Então, não... Então, vamos lá. Tá, calma. Vamos lá. 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 Acabei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na hora do recreio ainda não, hein? Nosso horário de recreio mudou, hein? É 3h20. Já terminei. 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 Ah, mas número 4. Turminha online, quem ainda não acabou? Eu! Você está onde, Maria Laura? Letrado número 4. Dois minutinhos para acabar. A senhorita também. A senhorita também. Ah, é. Larinha, eu falo para eles que o quinto ano é mais concorrido, porque o conteúdo... ... ... ... ... ... E aí 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 E aí